Estou aqui com os amigos do Osama, esse grupo que fez uma apresentação espetacular para muitos japoneses na cidade de Inaba, em Ria. Lincoln, como está sendo esse trabalho de divulgar a cultura brasileira? É, está sendo tudo muito novo para a gente nesse ano, começando com a nova formação do grupo, está sendo bem empolgante, bastante show, bastante divulgação e é isso, estamos esperando cada vez mais e mais e mais. E uma turma forte aqui, não é? Exatamente, que tem eu, Wilson, Regina, Fustaco e todo mundo fazendo esse trabalho bonito para presidiar a cultura brasileira. Nós temos uma japonesa aqui dançando, né? Vamos conversar um pouquinho com ela, com o nirongô aqui, né? E tem mais uma japonesa aqui no grupo, deixa eu, ó, pandeiro aqui. Como foi o samba? Samba, portugal-coa que eu gostava, né? Antes, né? A música de novo, mas eu mais me tocava, me tocava, me cantava e me cantava. Então, sim. Tá gostoso participar desse grupo? Tô adorando, agradeço a vocês por me chamar pra dançar, que continuem vindo, aí é top Não podemos esquecer aqui a bateria, o rapaz que agitou a galera toda aqui, apesar que tá quebradão, né? Mas deu pra tocar bem hoje Quebrado é consequência, né? Essa noite eu, o Linquinho, o pessoal todo trabalhou também, graças a Deus, né? O samba aqui no Japão tem sido muito bem recebido, né? Então, que nem hoje, por exemplo, o evento de japoneses com o samba Isso pra nós é gratificante, né? Espero que tenha mais oportunidade e que vocês também divulguem o samba, né? Porque a gente precisa disso, né? Que o povo saiba o que tá acontecendo no samba, no Japão Exatamente, então quem quiser recomendar aqui esse grupo lindo aí, que dançou e cantou muito hoje Então, curtam mais um pouco aí do show do Amigos do Samba aqui em Mia E o Samba aqui em Mia E o amor de hoje, o amor de hoje, o coração da maior É de em dia, a sua receita, a minha mulher é o que vai? E o amor de hoje, o amor de hoje, o amor de hoje, o amor da nossa Eu moro, mas eu tava saudade Amor, não me mudava esperança Onde é pra mim? Pra ver, na minha mão, na minha filha Eu vou viver o dia, puta, 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 puta Ute, ute, ute Nanda pra si, eu vou, fui casqueando Eu sou, Nanda pra si, eu vou, fui casqueando Ai, 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 ai UmSi Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Amor é que é como mexer, suiga! Amor é que é uma rara, não cansa! Dói, 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 Dói! Obrigado, Dói, Dói! Dói!